É uma grande satisfação estar aqui, nesse grupo que tem no diálogo e na cooperação pragmática sua grande votação. Nosso governo pretende trabalhar ativamente pelo fortalecimento desse grupo. Menciono como exemplo bem-sucedido da cooperação do BRICS o novo banco de desenvolvimento e aproximá-lo do setor privado. Essa reunião ajudará a conhecer melhor nossas posições sobre temas da agenda do G20 e facilitará a busca de convergências entre nós. Conte com o empenho do nosso governo para que a cooperação entre nós se fortaleça cada vez mais.